Se você ainda não comprou uma rifa, você não tem um computador para você jogar o seu jogo predileto e editar os seus vídeos, agora clica nesse link dessa rifa e você pode adquirir esse computador. Você pode ter esse computador por apenas R$ 35,00, um computador que vale em torno de R$ 10.000,00. Já pensou nisso? Então corra, compra o número, compartilhe na sua rede social e quem sabe você não pode ser o sortudo para ter esse computador que está filé.